Está muito próximo para o lançamento da temporada de número 3, onde a gente sempre recebe um passe de batalha recheado. Hoje a gente vai ter confirmações de várias prévias do que a gente vai receber durante todo este passe de batalha da temporada de número 3. A gente vai ver alguns layouts de como vai funcionar todo o conteúdo que vai espelhar dentro do passe de batalha. Se é informativo para você, eu só peço que deixe aquele like maravilhoso e comente aqui embaixo qual é a skin mais da hora que você vai achar deste passe de batalha. Hoje vamos analisar o que é que a gente vai receber no passe de batalha. A principal diferença para este novo passe de batalha é que ele vai ser integrado com o Warzone Mobile. Vai ser totalmente integrado o MW3 Warzone e também o Warzone Mobile. Pela primeira vez um passe de batalha que você pode grindar em todas as plataformas. Playstation, Xbox, PC e também agora no celular. Então vamos ter um número impressionante de maneiras para a gente conseguir progredir dentro deste passe de batalha. Isso é bem interessante, já que você estiver numa viagem, você vai poder continuar todo o seu grind para você não perder nenhuma skin que você tenha muito interesse. Também todos os code points vão fazer interligação entre todas as plataformas, cada plataforma custando o seu valor. Lembrando que todas as skins vão custar o mesmo preço em todas as plataformas. No mobile não vai ser diferente. Então, por exemplo, se você estiver grindando o seu passe de batalha dentro do Warzone PC, você pode grindar continuando também no seu Xbox ou Playstation. E se você estiver viajando, você vai conseguir conectar no seu celular o passe de batalha e conseguir utilizar todos os itens do passe de batalha também no seu mobile. O novo passe de batalha vai ter recursos novos que vai se chamar o Black Cell Upgrader. E de qualquer forma, durante esta temporada número 3, vamos receber também um novo passe de batalha da Black Cell, que você pode fazer o upgrade para ele, onde você vai receber itens exclusivos. Aqui no Brasil sempre custa R$150,00 e o passe de batalha padrão custando R$1.100 code points. A gente vai ter uma nova atualização para essa Black Cell, que vai conceder uma extensa coleção de skins e operadores, finalizações e animações com muito ouro reluzente, com diferentes elementos como máscaras, tecido em preto e também detalhes azuis muito vivos. Então, essa é a descrição geral que eles vão trazer sobre o setor da Black Cell, desbloqueando imediatamente após a compra, concedendo acesso direto e imediato ao novo operador chamado Stensys. Esse operador principal vai vir com todas as artes da Black Cell, como também vai receber um novo modelo de granada com efeito de morte de finalização. E o movimento de finalização em setor 15, obviamente, também vamos ter code points espalhados por todo este passe. Mas se você especificamente procura por algumas armas, é bom você começar pelo passe de batalha no setor 1, em que você vai passar por um punhado de setores para realmente obter todas as novas armas de 1 para todos os setores. Então, de uma forma mais tranquila, com o passe de batalha Black Cell, você já vai ter acesso a uma blueprint exclusiva de cada uma dessas duas novas armas no setor 20 e 17, que geralmente já vem com alguns itens que você já pode utilizar a arma com alguns acessórios. Agora, tenha em mente que todas essas armas dentro do passe de batalha vão vir nos setores gratuitos. Então, por exemplo, se no setor 8 a gente tem a FJ Horus SMG, ela é basicamente uma MP9. Dizem que essa SMG vai ser ultra compacta com o dano de mobilidade de classe muito veloz. Então, também no setor 4 vamos ter o novo rifle sniper, chamado de Morse, que pessoalmente está bem curioso porque ele ficou bem interessante essa forma de animação que ele tem dentro do jogo. Eles dizem que é um rifle de carregamento único de alto dano e acessamento de velocidade de penetração. Só espero que ele seja hit e kill. Então, lá no setor 15 a gente vai ter a nova arma de corpo a corpo, completando a terceira e nova arma do passe de batalha da temporada 3, conhecida como Gladiator. Mas então, essas são as três novas armas que a gente vai receber nessa temporada. Embora também tenha detalhado que no meio da temporada vamos receber uma nova arma que a gente vai descobrir muito em breve. Também vamos ter muita coisa durante essa temporada, onde a gente vai receber vários desafios semanais e também uma possibilidade gigantesca de transformar armas em armas completamente diferentes, como são esses kits de conversão. A gente pode também observar que no passe de batalha existem uns locais vazios, especialmente do lado do canto da MP9, que é o setor 10, 11 e 12. Essa área parece que vai ter um setor classificado quando o passe de batalha for completo e for lançado ainda no meio da temporada. Então, vamos ver realmente como é que vai funcionar esse passe de batalha no meio da temporada, porque vai ter muita novidade com os setores exclusivos, como tem em outras temporadas passadas, para desbloquear itens exclusivos. Agora, brevemente, vamos escrever algumas das recompensas individuais apresentadas ao longo do passe de batalha. Obviamente, todas essas vão ser umas skins melhoradas da versão da Black Cell também. Então, temos como base todos os que podem obter nessa versão normal. Você também vai poder ter uma versão totalmente diferente, versão Black Cell, desses operadores específicos. Você também vai poder desbloquear nesse nível. Também, se você tiver essa atualização da Black Cell, você vai receber esses itens dobrados. O lado da Bimacarol vai ser uma recompensa instantânea no setor. Você também vai poder obter a skin do Fennel no level 100. Já o Snoop Dogg, ele vai ser um setor de recompensa instantânea também. Então, o Snoop Dogg, ele está de volta mais uma vez, pela terceira vez, agora como operador individual. E nós temos uma skin para Banshee, que vai estar no setor número 13. Então, esse é um dos novos operadores que vai chegar nessa temporada 3. A gente viu uma skin do Husky SK, disponível também no level 100. Então, será uma nova skin do Operador e uma recompensa após a conclusão desse setor. Também vimos, obviamente, o Stances, que é aquela recompensa instantânea da Black Cell disponível para os proprietários do passe Black Cell exclusivo. Então, dentro de todos esses setores completos, vamos ver recompensas individuais através da Black Cell e o passe de batalha comum. Também vamos ter tokens de XP, tokens de Battle Pass duplo e também Double XP dentro do passe. O passe de batalha da temporada 3 vai ser relativamente similar com o que a gente já viu antes. A principal diferença é que agora temos a disponibilidade de progressão entre todas as plataformas, agora como no Warzone Mobile incluído. Então, alguma dessas coisas você pode guardar pessoalmente e vai ser bem interessante porque a gente vai poder utilizar em todos os jogos, todos esses tipos de recompensas do passe de batalha. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do novo passe de batalha da Season 3 do Warzone, onde vai ser integrado com o novo mapa da ressurgência Rebirth Island voltando. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!